Isso aqui é o teu mercado consumidor. E você vende para esse pedaço aqui. Aqui é o mercado, você vende para esse pedaço aqui. Você está olhando muito para cá, mas você não está olhando para quem não está comprando o teu produto. Deixa eu te dar um exemplo. O supermercado, durante 100 anos, como é que funcionava? Os clientes tinham que ir comprar no supermercado. Com a pandemia, o supermercado entendeu o quê? Eu posso ir até o cliente. Eu posso montar uma loja dentro de um condomínio. Eu posso atender bares e restaurantes próximos a mim. Eu pego a minha mesma estrutura, que atendi a esse público, que é a minha estrutura, atendendo a esse público, e eu crio novos canais. E aí eu cresço. Porque eu tenho um comercial ativo. Eu tenho um comercial que busca. Eu tenho um comercial que se movimenta. Eu tenho canais de vendas. Eu tenho um call center. Eu tenho lojas. Eu tenho digital. Eu tenho face-to-face, visita, representantes. Tem que investir na estratégia comercial. E aí eu tenho outro vídeo. E aí eu tenho uma gestão.